Tudo bem, senhor? Qual é o seu nome? Meu nome é Antônio Marcos. Eric, eu queria lhe dizer aqui uma coisa, que você analisasse, você é um cabo inteligente que já trabalhou na Globo, e você falou que é pré-candidato a vereador, né? E eu queria que você analisasse essa minha história, com cautela, pra você dizer, né? O meu povo do Caliré, todo mês entra dinheiro, não entra, Eric, na cidade do Caliré? Sei, sei. Não entra? Não entra? Sei, entra. E o comércio é parado, não é? Sei. Então, se o comércio é parado, ele não gasta esse dinheiro no comércio, eles estão fazendo o quê? Sei. Quem não gasta, faz o quê, Eric? Estão guardando, né? É, guardando. Enquanto o meu povo do Mucambi é fazendo o quê com o dinheiro deles? Não, tá gastando? Gastando. E quem gasta, tem dinheiro? Não, fica sem nada. Então, o meu povo do Mucambi tá o quê? Sem dinheiro. E sem dinheiro, continuar comprando, né? O que pode acontecer com a cidade? É, tá todo mundo endividado aí, ó. Pode quebrar, né? E se a cidade, aí, pra você ver com o problema tão sério, se Deus da fenda, o meu povo do Mucambi se endividasse de tal maneira, né? Que um não conseguisse pagar o outro, né? O que que um fazia um com o outro? Sei lá, vai saber, né? Se mataria, né? Enquanto o meu povo do Carilha não corre esse... Sei. Esse risco. Porque guarda. E muito obrigado, fico por Deus. Tá na poupança, né? É, o que você acha dessa história? É, muito interessante. Se guardar, tem... O povo gasta porque precisa, né? É, mas o povo do Carilha é só guardando. E quem guarda... Tem que pagar o aluguel, a água, a luz, o gás, aí? E o povo do Carilha também paga, hein? Que aí dá pra guardar ainda. Então tá bom. É, vamos guardar, poupa. É, muito obrigado. Um abraço. Pronto.